Pé de luz, todo mundo pede luz, para de cantar Batendo palma e dando um grito Levanta a mão, passando energia Batendo palma e dando um grito Levanta a mão, passando energia Eu quero ver, levanta a mão Vem balançando palma Ok, ok, gente, vem de casa Atenção, atenção Tô indo embora, mas eu vou contar Por muito mais, olha Olha, tu nem sabe como tem coisas Brincadeiras, atrações E olha, não esquecendo que sábado tem paradãos baixinhos É, domingo nós temos Bobeou? Bobeou? Pois é, segunda, terça, quarta, quinta e sexta Tá comendo! Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Nós temos nosso show Ó, ó, ó Se eu fosse você, só ficava comigo Gostou da ideia? E se eu fosse não? E se você fosse eu, o que você faria? Ia me ver amanhã? Então tá, então tá combinado Eu volto, porque é sempre muito bom estar com você Brincar sempre com você Parabéns pra vocês Que fizeram anos antes de eu tornar sua chiquita Muita saúde a todos vocês Tchau, tchau, tchau Muita saúde a todos vocês